O dia permanece firme na região. Em Poços de Caldas, a mínima será 10, a máxima não passa dos 25 graus. Em Ipuyuna, a mínima também será 10, a máxima fica na casa dos 26 graus. Em Andradas, a temperatura sobe um pouco, a mínima será 12, a máxima pode atingir os 26 graus.